Tá atrasado, pô. Pô, não teve consistência. Hahaha! Eu não sinto gostoso, velho. Mais um vídeo do Que Não Dizer! Antes de começar o vídeo, já sabe, né? Seguem a gente no Instagram, arroba o Willow e arroba o Watson Alves. E olha, vocês já tá ficando chato já a gente falar do show. É, já tá ficando chato, né? Mas tem que falar do show, mãe, senão nós não temos que falar. Ó, final de semana agora tem Araras e depois tem Sorocaba. E olha, dia 1º de junho tem Belo Horizonte! Então você abre a janela assim, você olha pro horizonte e fala, nossa... Não faz não, ele fala não, fala não, fala não. Que belo! Então seja o primeiro comentário aqui desse vídeo que a gente vai deixar os links aqui pra você comprar o seu ingresso, tá bom? Ah, que enrolação pra começar esse vídeo, meu Deus! Então começa logo o vídeo aí, tá bom, então vai. Não, antes de começar a gente tem que falar o que é esse vídeo, pô. É, é, é. Se você tá chegando agora nesse canal, primeiramente se inscreve no canal. Eu vou, me segura, eu vou. E a gente mostra que a nossa mãe é da sofrência, é do sertanejo. Ela se inscreveu? Ela se inscreveu? Não, eu fico aí. A primeira pessoa vai assistir aí, se ela gostar, ela vai se inscrever. Não, se inscreve agora. Não pode se inscrever. Tá, então se inscreve então, depois assiste, amor, assiste aí, tá? Ó, mãe tá em neutro, a senhora passa pra baixo a massa aqui, vai saindo devagarzinho, soltando em beira, devagarzinho. Devagar pra não bater a morte. Vai, devagar, velho. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha que apocanhado, meu Deus do céu. Ah, ah, ah. Eita, mulher, a senhora tá doida, será que eu bati essa tua morte aqui no meu portão? Preocupa não, que eu não vou bater no seu portão, preocupa não. Oh, mãe, a senhora não vai me bater com a fivela não, né, mãe? Se essa fivela pegar na minha cara, mãe, vai rasgar minha cara todo dia, mãe. A senhora não faz isso comigo não, vou parar no hospital, mãe. Solta pra saber se acontecer. Oi, mamãe. Oi, mãe. A gente limpou tudinho a casa já. Ó, a gente lavou roupa. Lavamos a louça. Lavamos a casa toda. Dobramos a sopa do guarda-roupa. Lavamos a casa das cachorras. Enceramos a casa todinha. Eita, olha a abelha aí. Ó, voltou, voltou. Tá, mas isso aqui não é a taça da tua mãe, não? Não é o mestrado, mas ela não vai nem bem, não. Vai se preparando que eu não vou ter paciência. Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência. Não vou deixar barato, não vou fingir que não vira. Não, mãe. Porque só tinha esse copo limpo aqui. Eu tive d'água preta. Tava com sede, né? A gente tem que ser educado com as pessoas. Não venha me dizer que foi só por educação. Ai, não quero mais não, mãe. Mais um gole já foi. Preparou. Misturou. Misturou. Vai virar. Vai virar. Já virou. Ensina o sumo da energia. Tô subindo ali no pote pra cortar nossa energia, mulher. Partiu pra cima deles. Ô, mãe, eu sabia de tudo na prova, mãe. Mas eu tirei zero, mãe. Eu sabia de tudo. Se sabia de tudo, se vira culpa não é minha. Olha, mulher, essa aqui é a foto dos meus filhos. Essa aqui tem 9, essa aqui tem 10. São lindos eles, né? Olha a coisa linda. Sua família é tão bonita. Eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Oxe, a mãe ligando. Oi. Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui. Já sei, tá com saudade da gente lavar a louça lá, né? Não, não sei. Mamãe, eu não tô entendendo nada, mãe. Tá dando eco. Só o eco, 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 eco. Isso foi um bosté, isso foi um bicho, mano. Isso aí foi a ideia do Will. Eu falei, bicho, isso aí não tá... Não coma a outra. Sempre a ideia ruim é minha, essa ideia. É, pô, por que será? Que que é isso, mãe? Que jazz que a gente vai fazer com isso? Tá se fazendo de bobo. Não. Não. Outra vez. Tá sendo ignorante. Ah, mãe, sopa de novo. Mãe, sopa não é remédio, não. Sei bem o que te faz bem, eu sei. Não, mãe, não, mãe. Não, mãe. O que aconteceu? O que quer me dizer? Por que cê tá chorando? Eu não tô entendendo. Cê tá me assustando. Eu não tô entendendo. Mas a garçada vai ficar brava. Aonde você tava? Como assim vou ficar brava? Que história é essa que aconteceu? O... O Michael tava comigo no... No... No mercado. E ele foi roubar o chocolate. E colocou... No meu bolso. Ei! E aí, Geni? Vamos tomar uma cerveja hoje? Pra gente resolver mais tarde. Exagerado sim. Eita, Geni. O quinto pedaço de pizza que tu come, a mãe vai brigar contigo. Exagerado sim. Mulher, cadê teu filho, mulher? Atenção, mãe, que perdeu o filho da Madrela Dentusso. Ele se encontra aqui na exibição. Não é teu filho não que tu perdeu? Não perdi nada, acabei de me livrar. Então esse foi mais um vídeo do O Que Não Dizer. E se você gostou, já sabe o que tem que fazer. Tem que se inscrever no canal e clicar em gostei. E deixa aqui no seu comentário de qual cidade você é pra saber se a gente vai estar na sua cidade fazendo nosso show. Beleza? Olha só como é que foi em Fortaleza. Olha só que beautiful. Que lindo. Que maravilhoso. Tá aparecendo aqui? Tá aparecendo. Vem aqui em Fortaleza. Vem tá. Mas agora vai tá. Isso aqui é Fortaleza. E teve o Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro também. E o Rio de Janeiro também. E agora a próxima sala de semana é Sorocaba. Primeiro de junho tem Belo Horizonte. E dia 18 de agosto tem Recife. Mas a gente vai passar o resto das cidades lá no nosso Instagram. Então aproveita e segue. Arroba o Watson Aldis. Arroba o Willow. Fica lá por dentro de tudo. Você vai saber onde vai ter show. Qual cidade vai ter show. Qual show teve cidade. Entendeu? Você vai acompanhar os bastidores da gravação desse vídeo aqui. É tudo. Só segue. Um beijo muito bem. Vem com Deus. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Obrigado a nossa família que tá crescendo maravilhosamente bem. Vamos agora 4 milhões. Caralho meu filho. Ah não. Eu pensei que não ia ter nesse vídeo. Eu não resisto. Eu não resisto. Volta que me dá outro vídeo rapidão. Mulher quando tem um filho. Cadê o teu sutiã? Está. Está vindo da fruta. Ah! Pera! Eu preciso assustar. Não precisa assustar. Levanta os peta e tá caindo. Não é isso. Igual aos anos da minha mãe Oh meu Deus do céu. Eu vou ouvir. O que que é, menino? Você é cachaça, porra? Todo meu não. Ei, porra. Só acho que eu não virei essa porra aí, velho. Vici, ó. Quase que eu caio. Teu sutiã tá aparecendo, querida. Tem peito? Aí fica caio e peito assim. Essa despeitada do... Coisas lindas. Foi, ó. Foi, ó. Ele me durou logo. Ó, ó. Chega com a caixão. Com o peito de levar carão. Chega com os olhos assim, ó. Fui, ó. Se fodou, né? Foi aqui. Por isso mesmo, né? Vai. Que isso? Pra que que... De novo. Vai. Que isso? Que que... Que isso? Pra que que... Que isso? Pra que... Não, dá aí. Eu vou fazer agora. Passa comigo. Não sou eu. É. Não tenho plano não, hein. É. Tchau, tchau, tchau.